Olá galera que é o canal, beleza? Quem fala é o Johnny do Futebol Elite Hoje como toda quinta e sexta-feira para aqui para vocês, especial jogadores de futebol Hoje a respeito sobre o artilheiro da Copa de 98 Se você já gosta do tema, já deixe o seu like Compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de notificação para receber uns conteúdos e bora para o vídeo Música O Davos Zucker nasceu no dia 1º de janeiro de 1968 55 anos de idade Nasceu em Ojek na Iugoslávia Começou a jogar nas categorias de base do Ojek E de 84 a 89 no Ojek da Iugoslávia 91 jogos, 40 gols marcados E de 89 a 91 no Dinamo de Zagreb da Croácia 60 jogos, 34 gols marcados E de 91 a 96 no Sevilla da Espanha 153 jogos e 76 gols marcados E de 96 a 99 no Real Madrid Foram 86 jogos e 38 gols marcados Ganhando uma La Liga em 96 a 97 Uma Supercopa da Espanha em 97 Uma Champions League em 97 a 98 E de 99 nos anos 2000 no Arsenal 92 jogos e 8 gols marcados Ganhando a UEFA Cup em 99 nos anos 2000 E de 2000 a 2001 no West Ham 11 jogos, 2 gols E de 2001 a 2003 no 1860 Munique 25 jogos, 6 gols Foi o último clube que ele jogou E pela seleção da Croácia foram dos anos 90 Até 2002 69 jogos, 45 gols marcados Então é isso Falando na respeito sobre o Davos Sucer Da Croácia Ou dos artilheiros da Copa de 98 Semana que vem É o artilheiro da Copa de 2002 E encerrando aqui a transmissão Já deixe seu like Compartilhe com seus amigos Ativando o sininho de notificação Para receber os conteúdos Tenham todos um ótimo final de semana Fiquem todos com Deus E fui